Pois bem, para falar sobre essa nova fase de vacinação contra a Covid-19, em crianças de seis meses até menos de três anos, estou aqui com a Marina Sequeto, mas lembrando que nós temos duas mil crianças nessa faixa etária aqui em Matão, porém, nesse momento, a vacinação é só para aquelas que têm algum tipo de comorbidade, é isso? É isso mesmo, Esteves. No momento, as crianças que poderão receber vacina nessa faixa etária de seis meses a menor de três anos, são crianças que tenham alguma comorbidade, que tenham a indicação médica, então, crianças cardíacas, crianças com problemas respiratórios graves, crianças com hidrocefalia, enfim, algum tipo de doença que seja contemplada dentro do manual aí pelo governo. Tem que ser comprovada pelos pais com uma carta que o médico assina, né? Exatamente, essa criança tem que ter a carta médica falando sobre essa comorbidade, os pais podem procurar a unidade de saúde do bairro, para que possa deixar o nome da criança com um telefone de contato, para que assim que a gente junte dez crianças, a gente abra o frasco de vacina para realizar essas doses. É para não perder vacina isso, né? Esse protocolo, né? Para não perder vacina, a vacina da criança vai ser a Pfizer Baby, que eles chamam, Então, é um frasco que vem com dez doses, por isso a importância do agendamento e da gente juntar dez crianças para que a gente possa realizar essas doses. O município recebeu cerca de duzentas doses, então? Exatamente, recebemos cerca de duzentas doses dessa vacina até o momento. E é recomendável que os pais tragam as crianças para tomar essa vacina, né? É muito importante, né? Muito importante, a gente viu que a vacina, ela protege, ela salva a vida, então é importante que os pais se atentem, não fiquem temerosos e que tragam seus filhos para receber a vacina do Covid. Agora, Marina, os casos de internação voltaram aqui no Hospital Carlos Fernando Malzoni, embora não sejam com tanta gravidade, mas isso despertou uma curiosidade, né? Pessoas que não haviam ainda tomado a quarta dose estão vindo aqui e algumas vão correr o risco de não ter essa dose aqui agora, né? É, Esteves, a gente teve uma procura bem significante por dose adicional, tanto terceira dose quanto quarta dose, indivíduos que nem segunda dose tinham tomado ainda, infelizmente perdemos um pouco de vacina pela baixa procura, temos pedido agora mais vacinas para o governo, mas não estamos recebendo a quantidade solicitada, então vamos atender o público conforme a gente tem a vacina aí, né? Infelizmente, tínhamos bastante vacina, muita gente não procurou, a validade dessa vacina veio e tivemos que desprezar um bom tanto. Então a gente espera que a gente receba essas doses adicionais conforme solicitado, que as pessoas procurem a unidade de saúde para tomar a vacina, se protejam, voltem a usar máscaras, principalmente nos locais fechados, tivemos sim um aumento de casos, não só de internação, mas de casos leves e pessoas que têm procurado não só vacina, mas também para realizar o teste do Covid. Há muitos casos sendo positivados, né? Praticamente metade dos casos a gente positiva, então de 20 exames, 10 têm sido positivos. Aí procura vacina? Aí o pessoal procura vacina, então quem também tem Covid agora tem que esperar para receber a sua dose de vacina. Tivemos um aumento tanto na procura de vacinas, quanto na procura por testes de Covid. Dois prejuízos, financeiro e a saúde, né? Com certeza, dois prejuízos. Agora Marina, com relação então, agora vamos falar um pouquinho da vacinação contra a polio e a atualização das carteirinhas de vacinação. Como é que ficou essa questão no município? As campanhas terminaram, né? A campanha da polio terminou, o Matão ficou com uma cobertura de 86%, 87%. Não atingimos a meta de 95%, infelizmente, apesar de vários dias de, de dois meses de prorrogação de campanha. Mas agora a polio terminou. Tem direito à vacina da polio, as crianças que dentro do calendário precisam receber essa dose na rotina. E a campanha da multivacinação encerra-se agora em novembro, se não vier nenhuma prorrogação por parte do governo mais. Para encerrar, então reforce o apelo novamente para que os pais que tenham crianças de seis meses até menos de três anos e com comorbidade, que tragam os filhos para tomar a vacina que tem aqui nas unidades de saúde do município. É, então os pais que tenham crianças com comorbidade nessa faixa etária, entrem em contato com a unidade de saúde mais próxima do bairro, deixem o nome e um telefone de contato que essa criança será agendada para receber a vacina do Covid. Somente com agendamento. Somente com agendamento e no momento somente crianças com comorbidade na faixa etária de seis meses a menor de três anos. Crianças acima de três anos que ainda não receberam sua dose de Covid pode procurar a unidade básica para que seja vacinado.